Fala galera alvinegre, está começando mais um Vozão TV e no programa de hoje você vai conferir os bastidores da vitória do Vozão por 2 a 0 diante do Fluminense. E também os bastidores do Sub-20 pela Copa do Nordeste contra o River do Piauí. E no quadro passado de Glórias quem conversou com a nossa equipe foi o Erandi. Tudo isso e muito mais você confere agora no Vozão TV aqui no Premiere. Pinta de outubro de 2019, uma noite onde o ataque alvinegro deu show. Aqui na Arena Castelão, também conhecida como Arena Vozão, o Ceará enfrentou o Fluminense e precisou de apenas 13 minutos para abrir o marcador. Em um passe preciso do maestro Ricardinho, Bergson não desperdiçou. Marcou o primeiro gol da noite e o seu terceiro com a camisa alvinegra. Em um segundo tempo equilibrado, o Vozão selou a vitória e conquistou os 3 pontos aos 46 minutos com o gol de Matheus Gonçalves. Em véspera de Halloween, não teve para Dia das Bruxas. O que é o Jornal da Manhã? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bora, 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 bora! Lá dentro não tem a condição do nosso Brasil, abriu o jogo, não, é o povo! É o povo! É o povo! Vamos começar a trazer. É o povo pra vocês aí, também pra vocês aí. Vocês estão tomando a quente, vamos começar! O Ceará enfrentou o Fluminense e, sem temer a pressão do adversário, precisou apenas de 13 minutos para abrir o placar. Hoje o placar do Vozão com o Fluminense é 2, do Vozão, 2x0. Samurai sword on my back, you don't know how to act, maybe you should relax, maybe you should relapse, just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop Stop, 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 stop Stop, 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 stop Stop, 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 stop Stop, 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 stop Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E a gente está de parabéns. Nós temos enfrentado os adversários de peito aberto. Às vezes o resultado não vem, mas nos últimos jogos nós temos conseguido resultados bons. E hoje uma vitória muito importante. Então, feliz por ter ajudado. Mas principalmente pela vitória. A equipe vem crescendo. O atleta tem que estar preparado para qualquer momento. Você é a prova disso. Você esperou o seu momento chegar e agora é quase que titular para o seu luto. É. O jogador tem que ter paciência. Nós temos que respeitar também os outros atletas porque todo mundo tem condição de jogar. Nós frisamos ali algumas vezes entre nós ali que o time é muito bom, tem qualidade. Principalmente do meio para frente tem bastante peças, né? Mas quem está jogando a gente tem que apoiar o máximo possível e todo mundo vai ter o seu momento. Eu fiquei feliz, né? De estar podendo ajudar agora, tendo uma sequência de cinco jogos. Então, feliz, cara. Muito feliz mesmo porque eu tenho muito para ajudar ainda. Mas eu acho que o grupo está de parabéns. Nós temos um grupo qualificado e todo mundo tem dado conta. Sem tempo para descanso, já tem reapresentação e Palmeiras pela frente. Pois é. Não dá nem tempo, né? É ir para casa agora, descansar. Dar um beijo na esposa e amanhã já estamos partindo novamente. Mas faz parte, né? Esse é o nosso trabalho e nós agora temos que nos preparar já para o Palmeiras. Na esposa e no filho. É, no filhão também. Conversar com ele um pouquinho mesmo. Pela terceira rodada da Copa do Nordeste Sub-20, o Ceará recebeu aqui na cidade de Vozão o River do Piauí. O Alvinegro venceu por 4 a 0 com gol de Carvalheira, Igor Reis, Lacerda e Marco Antônio. O Alvinegro venceu por 4 a 0 com gol de Carvalheira, Igor Reis, Lacerda e Marco Antônio. O Alvinegro venceu por 4 a 0 com gol de Carvalheira, Igor Reis. O Alvinegro venceu por 4 a 0 com gol de Carvalheira, Igor Reis. O Alvinegro venceu por 4 a 0 com gol de Carvalheira, Igor Reis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Lacerda foi autor de um dos gols dessa partida, dessa goleada contra o River, né? Importante essa competição, o Ceará segue firme, lida com 7 pontos, mas ainda tem muito caminho pela frente. Sim, sim, a gente primeiramente tem que agradecer a Deus. Primeiro gol pelo Ceará, terceiro gol foi o meu. A gente não pode relaxar, né? A competição aconteceu com a gente no Brasileiro de Aspirantes. A gente terminou como vice-líder no primeiro turno, mas no segundo turno a gente acabou dando mole e acabamos sendo eliminados. Então a gente tem que manter focado, a gente vai pegar eles de novo agora lá no Piauí. Vai ser um jogo muito difícil também. E se Deus quiser a gente vai poder sair vitorioso e poder classificar. O jogo hoje foi muito complicado, a gente construiu muito, podemos conseguir um resultado meio largo aí, mas não foi realmente isso. Mas é preparado durante a semana, a gente sabia do calor que é lá no Piauí. É muito difícil, né? E vamos trabalhar para nos adaptarmos muito e conseguir mais uma vitória importante. Precisamos trabalhar, continuar trabalhando tão duro quanto já trabalhamos até aqui. Acho que a gente foi superior durante o jogo, fomos consistentes, merecemos o resultado, trabalhamos muito para fazer o resultado. Foi um jogo extremamente difícil, pode não parecer pelo placar, mas foi difícil. Até a gente abriu o placar, estava muito equilibrado, as ações muito equilibradas. Então, continuar trabalhando. A gente soube fazer o placar, soube sustentar quando foi para sustentar e fomos coroados com a vitória que nos deu a liderança momentânea e nada mais. Então, temos três jogos, temos condições aí de repetir um segundo turno. Basta o trabalho continuar da mesma maneira, concentração, competitividade, que a gente pode ter grande chance de terminar a briga em primeiro. Nós temos o cuidado de quando a tabela do campeonato sai, entendermos os horários dos jogos e colocarmos situações de treinamento muito parecidas com a realidade que eles vão enfrentar no dia. Isso naturalmente cria uma adaptação, a gente se chama de adaptação fisiológica, que é a capacidade do organismo que tem de se adaptar a essas temperaturas. Já para o Piauí, a gente já vai ter, a partir dessa semana, uma preparação ainda mais especial com relação a isso. E aí a gente precisa integrar a questão da preparação física com a nutrição também, os aspectos de hidratação dos atletas durante a semana. Mas tentar reproduzir aqui algumas situações muito próximas da realidade que vamos enfrentar lá. Marcando o retorno do Grupo F, o próximo desafio do Alvinegro é diante do River, lá no Piauí, no próximo sábado, 9h11, às 15h. No quadro passado de Glórias, conversamos com Erandir Montenegro, ex-atleta do Vozão. Confira agora no Vozão TV. Eu, com 16, 17 anos, eu não pensava em ser jogador profissional. Eu pensava em uma carreira mais tipo médico, tipo advogado, tal, tal. E os descaminhos da vida foram me levando e eu terminei estudando para padre. Estudei três anos de seminário para padre. Depois, já com 16 anos, eu senti que ali não era o meu caminho. Então, eu voltei e comecei a jogar naquele interior. Bandeira, solane, aquela redondeza ali. E daí, fui para os profissionais e aí segui depois para o Central de Caruaru, Santa Cruz no Recife, Vasco no Rio de Janeiro, Futebol Clube do Porto em Portugal, depois voltando para o Brasil. Aí foi minha estada em Fortaleza, Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Então, esse foi o caminho como atleta. E já no Ferroviário, eu já comecei também como técnico. A gente já começa uma atividade física e clínica, pelo menos até o final de semana. Serão feitos os testes avaliativos e a partir da outra semana que a gente irá iniciar o trabalho com bola. O Ceará Esporte, eu tive a oportunidade de ser seu atleta. Tenho filhos nascidos em Fortaleza. E nessa época do Ceará Esporte, que eu estava jogando no Ceará Esporte, Portanto, eu tenho uma gratidão com o Ceará. Tenho admiração pelo clube e torço pelo futebol cearense de uma maneira geral. Até hoje, existe uma idolatria muito grande do torcedor do Ceará, pelo grande Gildo de Oliveira. Centroavantes também, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Quando eu cheguei no Ceará, Gildo ainda estava lá. E tive a oportunidade de fazer dupla diária com ele. Até hoje, qualquer torcedor do Ceará, se você perguntar quais os ídolos, primeiramente vê o nome de Gildo. Mas depois disso, também apareceram outros. Eu tive a oportunidade também de jogar com um cara fantástico. Para mim, um dos melhores jogadores com quem eu tive, a oportunidade de trabalhar com o Zé Eduardo. um meia baiano, de uma técnica super apurada. Então, o Hélio Show, no gol, para mim, também foi o maior goleiro que eu trabalhei em clubes, como atleta. Enfim, o Ceará sempre foi rico de ídolos. Mas esses, na minha época, foram muito marcantes. Tive um momento maravilhoso. O gol do bicampeonato estadual ficou marcado. E a cereja do bolo mesmo foi o primeiro gol do Castelão. Você pode mexer para lá e para cá, tem muitos momentos do ano. Mas o marcante mesmo foi o primeiro gol pelo Ceará no Castelão, a inauguração, campeonato brasileiro, Ceará e vitória da Bahia. E com esse gol nós ganhamos de 1 a 0. Então, foi o ápice aí, porque virou uma expectativa muito grande para quem seria o Felizado para inaugurar esse estádio. E no primeiro jogo foi 0 a 0, entre Ceará e Fortaleza. E no domingo seguinte, contra o Vitória. Aí eu tive a felicidade de fazer o gol. Então, esse foi um momento muito marcante em relação ao Ceará e Fortaleza. Até hoje está muito gravada. O goleiro do Vitória deu um chutão. Ela veio para a nossa intermediária. O Odélio, que era o zagueiro, subiu. Mandou a bola de volta, de cabeça. Ela caiu no pé de Jorge Costa. Jorge Costa, Zé Eduardo. E Zé Eduardo me lançou na intermediária. Eu cheguei e foi um dos gols, assim, que fugiu da minha normalidade. Porque eu não era um atleta de chutar muito forte. Meus gols eram sempre de toquinho, entrando na grande área, tocando na saída do goleiro. E nessa, não sei, acho que foi o homem lá em cima. E se chuta. E eu chutei a bola de fora da área. E ela entrou. Aí virou o êxtase. Foi fantástico. Esse bicampeonato, porque combinou com o gol meu. Eu saí do banco de reserva para fazer o gol do título. Então foi muito emocionante e marcante até hoje. O Caissara. Aliás, o Caissara tem uma história muito grande em todo o Nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. E teve outro também, o Seu Marinho, que foi meu técnico na época quando eu cheguei no Ceará. Era o Seu Marinho, que é pai do Paulo César Caju. Então foi outro também que marcou muito. A torcida do Ceará, ela atua de uma forma muito forte. Tem uma força muito grande de fora para dentro do campo. Quem jogou no Ceará e teve a oportunidade de jogos decisivos, jogos importantes, sabe do que eu estou falando. É um combustível muito forte. E essa interação era de uma forma muito interessante, porque dá uma força a nós jogadores na época de fazer coisas que você imaginava, não, não dá para mim. Mas pela força, pela energia que vem daqui da bancada para dentro. E tem um detalhe aí, que era muito forte, porque muitos jogos eram no PV. Quer dizer, só os maiores jogos que iam para a arena. E essa proximidade do torcedor no PV com os atletas é um feedback muito grande de energia. Você fazia o gol, estava junto do alhambrado, você subia no alhambrado e vibrava junto com o torcedor ali. Isso era fantástico. O PV tem essa coisa da coisa, da troca de sinergia muito grande entre o atleta e o torcedor. Para frente, Vozão. É uma pena que o nosso programa tenha chegado ao fim, mas não se preocupem, porque próxima semana a gente volta com muito mais Vozão TV aqui no Premiere. Enquanto isso, continue acessando conteúdos exclusivos do mais querido em nosso canal oficial, youtube.com.br Vozão TV. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri